Agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e acontecerá na semana que vem pelo segundo turno do NBB de Basquete Masculino. Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018 No jogo adiado pela 18ª semana no segundo turno, que aconteceu ontem à noite em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, em jogo disputadíssimo, o 100 de Bauru Basquete foi derrotado por 75 a 76 pelo Mogi das Cruzes Elbor. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A classificação geral do NBB de Basquete Masculinos, líderes São Paulistano e Flamengo 49 pontos, terceiro aparece o César e Franca 46, quarto agora é o Mogi das Cruzes 44, quinto tem Bauru Basquete, Vitória da Bahia e Caxias do Sul com 40 pontos, oitavo é o Pinheiros com 39, virando a página em nono Minas Tênis Clube 38, décimo Vasco da Gama 37, décimo primeiro Basquete Cearense 36, um pouco mais distante em décimo segundo é o Botafogo do Rio com 33, décimo terceiro Joinville 32, décimo quarto Campo Morão com 30 e na lanterna a Liga Sorocabana com 29 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018 Em jogo adiado pela 19ª semana do segundo turno, na próxima quarta-feira, 21 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Fortaleza, no Ceará, no Ginásio Paulo Sarazate, o Basquete Cearense enfrentará o SEM de Bauru Basquete. Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018